Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Seja o Vá Jesus Cristo, o Mãe Maria Santíssima para sempre. Seja louvado, teve católico oficial, traz mais uma novena de São João Paulo II, oitavo dia. Pai, Filho e Espírito Santo, iniciemos agora o oitavo dia, o tema Maria. Em maio, este mistério, em maio, há essa confiança na fé, dedicada a Maria. Eis aqui a serva do Senhor, faça de mim, segundo a tua palavra. Hoje, vem junto de ti, Senhora de Jasnagora, para me despedir mais uma vez e para te pedir a bênção para a minha virgem. Mãe da igreja, mais uma vez me consagro a ti, na tua maternidade, tua materna escravidão de amor. Sou todo teu, consagro-te toda a igreja, em toda a parte, até as em trem, com fins da terra. Ó, consagro-te, a humanidade e consagro-te. Eu te consagro, todos os homens, meus irmãos. Todos os povos e nações, consagro-te, a Europa e todos os continentes com o Brasil. Consagro-te, Roma e a Polônia e o Brasil, junto, juntas, através do teu serviço, por um novo veículo de amor. Mãe, aceita. Ó, mãe, não nos abandones. Querendo mais, querendo mais, aqui, aqui, ano, que anos, tu. Perdoa, pois, mãe da igreja, rainha da Polônia e do Brasil. Que todos nós te agradecemos, só com o silêncio dos nossos corações. Que te contemos com este silêncio, ó nosso prefácio de desesperdida. João Paulo II, primeira pregação apostólica à Polônia, no dia 16 de janeiro de 1979. Oremos. Ó nosso Pai, Maria, Mãe de vosso Filho, escutai as nossas pre... Nossas pre... 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 João Paulo II, totalmente dedicado a Maria com fidelidade até o fim, até o final, cumprindo a missão que lhe foi dado pelos ressuscitados. Aceitai os frutos de sua vida e serviço. Concerdei-nos por uma intercessão esta graça. Peça o pedido de oração, pedindo a intercessão de Nossa Senhora através da intercessão de São João Paulo II. Momento de silêncio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eisemos Pai Nosso, Ave Maria, em glória ao Pai. Pai Nosso que está nos céus, sanficado em Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso cada dia ainda e hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o tervenido. E não deixei cair em tentação, mas vaga do mal. Amém. Ave Maria, cheia da Vossa mulher, Espírito é o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos e mães, vamos agora lá da linha de São João Paulo II. Exemplos de todo mundo junto. Santa Maria, Mãe de Deus, respondemos, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Perfeito discípulo de Cristo, rogai por nós. Generosamente dado com os dons do Espírito Santo, rogai por nós. Grande apóstolo da Divina Misericórdia, rogai por nós. Fiel Filho de Maria, rogai por nós. Totalmente dedicado à Mãe de Deus, rogai por nós. Perseverante pregador do Evangelho, rogai por nós. Papa Peregrino, rogai por nós. Papa do Milênio, rogai por nós. Modelo de inteligência, rogai por nós. Modelo dos sacerdotes, rogai por nós. Que extraístes força da Eucaristia, rogai por nós. Homem incansável da oração, rogai por nós. Amante do Rosário, rogai por nós. Força dos que duvidam de sua fé, rogai por nós. Quem desejaste unir todos aqueles que creem em Cristo, rogai por nós. Confessor dos pecadores, rogai por nós. Confessor dos pecadores, rogai por nós. Confessor dos pecadores, rogai por nós. Que rogastes pelo dom da paternidade para o infértil, rogai por nós. Amigo das crianças, rogai por nós. Amigo das crianças, rogai por nós. Líder da juventude, rogai por nós. Intercessor das crianças, rogai por nós. Intercessor das famílias, rogai por nós. Consolador dos sofridores, rogai por nós. Que valorosamente suportaste a vossa dor, rogai por nós. Semeador da divina alegria, rogai por nós. Grande intercessor pela paz, rogai por nós. Orgulho da nação polonesa, rogai por nós. Brilho da santa igreja, rogai por nós. Para que possamos ser fiéis, mitadores de Cristo, rogai por nós. Para que possamos ser fontes com o poder do Espírito Santo, rogai por nós. Para que possamos ser confiança na Mãe de Deus. Rogai por nós. Para que possamos crescer em nossa fé, esperança e caridade. Rogai por nós. Para que possamos viver em paz em nossas famílias. Rogai por nós. Para que possamos saber perdoar. Rogai por nós. Para que possamos saber suportar o sofrimento. Rogai por nós. Para que não sucumbamos a cultura da morte. Rogai por nós. Para que não tenhamos medo. Corajosamente combatemos as várias tentações. Rogai por nós. Para que interceda em nosso nome e nos obtenha a graça e dê morte feliz. Rogai por nós. Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Rogai por nós. São João Paulo II. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Minhas irmãs, estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueçamos que rezam pelo Papa Francisco. Que está precisando de oração. Precisamos rezar muito. Minhas irmãs, irmãs e mães, muito obrigado. E amanhã, né. Amanhã é o nono dia. Não, né. Amanhã é o nono dia, né. E amanhã é o nono dia, né. O tema é a Eucaristia. Então amanhã vou falar sobre a Eucaristia Então amanhã é o nono dia A Eucaristia Então amanhã é quinta-feira, né? Então vai ser muito bom falar sobre a Eucaristia Na quinta-feira de adoração Deus é isso a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau